Música 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 Amores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é vídeo de unhas decoradas para o ano novo Mais uma opção de tantas aí que eu já fiz para vocês Então eu sei que tem gente que gosta de fazer algo especial Então espero muito que vocês gostem, tá bom? Dessa opção Então chega de blá 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 e vem conferir comigo esse tutorial Bom, eu começo pintando todas as minhas unhas com esse esmalte nude Ele tem acabamento cintilante E para fazer o detalhe vou usar esse dourado envelhecido E para fazer a forma certinha ali de seta Vou usar esse molde que na época eu até comprei na Avon, tá? Na revistinha da Avon E é importante colar bem direitinho ali nos cantos para não vazar Por falar em vazar, eu vou pintar com o esmalte mais escuro Em direção contrária, né? Ali da minha cutícula Porque se vazar, se tiver um pouco assim meio desgrudando o molde Não tem problema porque está em direção da minha cutícula E é importante também o esmalte de baixo ele estar bem sequinho para não manchar E aí eu retiro, olha, ele fica super certinho, gente Eu escolhi fazer em três unhas E depois passei acabamento, né? Ali o extra brilho para ficar bem bonitinho nas unhas Ficar bem lisinho E está pronta essas unhas de ano novo Eu achei muito delicada E está bem simples, tá? Para vocês fazerem Então, apenas duas cores, o molde E está pronta as unhas decoradas E aí, meus amores Vocês gostaram? Espero que sim que vocês façam Para entrar com tudo nesse ano novo, tá bom? No blog eu vou deixar mais fotos E também no Instagram Até mais Um grande beijo para vocês Tchau